Você sabia que com uma ultrapassagem você poderia ser o campeão? Não sabia? Cara, eu vou ser bem sincero, eu não fazia ideia. Porque assim, não me avisaram nada no rádio, eu também prefiro nem saber, porque era um momento de corrida, eu tava concentrado, eu não tava nem ligando pra que lugar eu tava no campeonato naquele momento. Porque eu não dependia só de mim, né? Dependia do Paul Aron, do Pepe Marti, e eu tento não ficar fazendo conta na minha cabeça durante a corrida. Só que eu falei, cara, eu sabia que eu tava em décimo primeiro, eu falei, eu vou pra décimo, pegar esse um pontinho, pode ser que ele seja importante. Eu não fazia ideia que podia me dar o título ali. Eu já tinha percebido que ele tava errando, meio que toda volta eu ganhava um pouquinho ali. Aí eu falei assim, é ali que eu vou dar o bote. E aí foi isso mesmo, ele saiu meio mal, eu entrei, só que no que eu entrei ele já saiu. E pá, botou na grama com tudo. E aí eu fiquei, ah, eu não vou tirar o pé aqui não. Aí eu fiquei na grama, só que eu perdi muita velocidade ali e acabei não conseguindo passar.